Estamos aqui na barragem de Oiticica, em Jucurutu, Rio Grande do Norte. Marinho, o que falta para que essa barragem seja realmente concluída, fechada, esse pequeno pedaço, de modo que ela seja enchida com água, obviamente, né? E venha a beneficiar aqui na região do Ceridô quase meio milhão de pessoas. Olha, presidente, essa obra é uma obra monumental. Ela começa em 1952, é o seu governo que está concluindo. Nós já investimos aqui mais de 300 milhões de reais, convênio com o governo do Estado. Apenas esse pequeno vão que a gente está vendo aqui ainda não está concluído, não está fechado. E isso não acontece porque existem 12 famílias aqui que estão sendo usadas, o requerimento, como massa de manobra. Nós queremos que o governo do Estado faça a sua parte. Hoje, 4 metros e meio foram levantados, o que permite que haja um largo de 10 bilhões de reais. Então, 12 famílias que estão aqui para cima, né? A gente chama aqui a montante aqui do Rio Piranhas, que estão sendo usadas politicamente por falta da governadora do Estado. E elas não saem dali, apesar de já ter unificado, ter móveis para lá morar, etc. Para prejudicar uma parte enorme de nordesteiros aqui do nosso Rio Grande do Noite. Estou trabalhando, né? E vê o que a gente pode fazer para a gente fechar essa barragem e realmente colocar água para o povo aqui do Rio Grande do Noite. É um sonho aqui para o Ceridô, presidente, que vai acontecer. Espero que o governo faça a mesma sua parte, como o governo federal está fazendo. Não é justo você usar politicamente algumas famílias prejudicando quase meio milhão de pessoas. Um abraço a todos. Obrigado, meu Nordeste. Vamos lá.